Receita de muffin de vegetais para cães! Essa receita é tão gostosa que eu já fiz logo pra família inteira. Então eu adicionei 4 ovos em um recipiente e cenoura e repolho cozidos. Adicionei uma pitadinha de sal rosa e orégano e depois preenchi as forminhas. Depois é só levar pro forno. E olha só, que fofo que ficou! Cheiroso e delicioso. Óbvio que lixia comeu e até a ratazana se acabou no comilança. E olha os filhotes da minha pupilada aí, ó. Todo mundo ganhou e se acabou! E óbvio que eu comi também, né? Gostou dessa dica? Então me segue pra mais!